Oi gente querida, hoje estou dando continuidade a essa série maravilhosa sobre batalha espiritual. Hoje a terceira mensagem e o tema da mensagem é querubins e serafins. Na mensagem anterior eu falei da hierarquia dos anjos e falei dos arcanjos, falei dos anjos e especialmente foquei no anjo Gabriel, mas hoje eu vou falar de dois seres angelicais que muito pouca gente ouve falar e conhece muito pouco. O primeiro deles são os querubins, a gente vê a descrição deles lá em Gênesis capítulo 3 versículo 24, Êxodos 25, de 18 a 20, Ezequiel 1, de 4 a 28. Bom, em primeiro lugar a Bíblia fala que eles têm quatro faces. A face da frente é de homem, a face da direita é de leão, a face da esquerda é de um boi e a face de trás é de águia. É um ser que tem quatro faces, a cabeça dele tem quatro faces. Também eles são descritos como dois pares de asas e portanto eles têm quatro asas. Um par de asas sai exatamente do meio das costas e o outro par de asas é usado para cobrir o corpo. Então duas asas cobrem o corpo e duas asas saem para fora para voar. Esses pares de asas, especialmente os que batem, que voam, fazem o barulho das águas do mar, das ondas do mar que chegam na praia. Eles têm pernas de homens, pernas retas, mas os seus pés são pés de bois, que brilham como bronze no fogo, quando fica incandescente, vamos dizer assim. Eles têm quatro mãos de homens, uma debaixo de cada uma das asas deles. Então por baixo das asas tem mãos de homens, seres diferentes. Eles aparentemente voam em grupos de quatro, estão sempre juntos os quatro. E a asa de cada um deles toca a asa dos outros três, de maneira que eles formam um quadrado ou um cubo, vamos dizer assim. E quando eles se movem, gente, eles se movem em grupos. E eles viram os seus corpos todos juntos, eles não voam cada um independente do outro. Bom, quais são os deveres dos querubins? Em primeiro lugar, são eles que mantiveram Adão longe da árvore da vida. Lembra quando Adão pecou? Que o senhor expulsou Adão e Eva do jardim? Os querubins ficaram na porta impedindo que Adão voltasse para o jardim do Éden e tivesse acesso à árvore da vida para quê? Porque se eles comessem do fruto da árvore da vida e vivessem eternamente, eles viveriam eternamente em pecado. Então, de certa maneira, a morte é uma punição, mas é também um livramento deste corpo pecaminoso que todos nós temos. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 24. A Bíblia diz que também havia dois querubins dourados de ouro no topo da Arca da Aliança, ou seja, em cima daquela tampa chamada de propiciatório, que ficava dentro dos santos dos santos. A arca ficava dentro dos santos dos santos. Portanto, os querubins estão diretamente ligados à proteção da santidade de Deus. Assim como o sumo sacerdote era o único que podia entrar nos santos dos santos, ali estavam os querubins para guardar a Arca da Aliança que representava a presença de Deus. Eles aparecem também para Ezequiel. Ezequiel teve uma visão e ele viu os querubins, exatamente a descrição que eu dei para vocês está lá em Ezequiel capítulo 1. E antes da queda de Satanás, Satanás era conhecido como Lúcifer, e ele era o chefe dos querubins. É interessante, irmãos, que o único anjo, o único ser angelical que a Bíblia diz que foi ungido foi Lúcifer. Muito provavelmente, Lúcifer foi o primeiro de todos os seres angelicais criado, e talvez o mais poderoso de todos eles também. A gente vê isso lá em Isaías capítulo 14, versículo 2, e em Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Então, antes da queda de Satanás, ele era o chefe dos querubins. Depois da queda, aquilo que Lúcifer fazia e comandava, os querubins continuam fazendo hoje. O segundo tipo de ser angelical que eu vou apresentar aqui para vocês, são os serafins. E eu vou ler para vocês, aqui o livro de Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 7, para falar sobre eles. O texto diz assim, No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima do trono dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A base do limiar se moveram a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, estou perdido porque eu sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Gente, a palavra hebraica, serafim, está no plural, né? Significa os queimados. E provavelmente se refere à devoção que eles têm para com Deus. Como parte do seu caráter e também da sua função. Então eles têm uma devoção tão profunda, tão profunda, que isso queima o interior deles. Por isso o nome deles é os queimados. Os que têm uma devoção para adorar a Deus, para exaltar a sua santidade de uma maneira tão extraordinária. que eles foram chamados de os queimados, né? Isso tem a ver com a sua função. Porque os serafim são os seres mais próximos do trono de Deus. Porque somente aqueles que têm muita santidade podem estar na presença de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E na presença do trono de Deus estão estes serafins, seres queimados por esta devoção, para adorar o Deus que é santo, santo, santo. Aleluia. Então, queridos, isso mostra como nós, pecadores, precisamos nos arrepender e buscar a santidade de Deus para que estejamos próximos da presença de Deus. Amém? Então, esses seres na Bíblia, eles só aparecem aqui, no livro de Isaías. E a sua descrição e as suas responsabilidades estão aqui mostradas neste texto de Isaías 6. Em primeiro lugar, a gente vê que eles têm seis asas. Diferentemente dos querubins, que têm quatro, eles têm seis. Duas são usadas para cobrir as suas faces. Duas para cobrir os seus pés. E duas são usadas para voar. Eles proclamam, queridos, um coro só, a majestade de Deus, clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isso não quer dizer que eles só proclamem isso. Isto foi o que Isaías viu no momento em que ele teve aquela visão. Muito provavelmente, eles proclamam muitas outras coisas referentes à grandeza, à glória, à majestade, à santidade de Deus. Mas foi isto que Isaías viu. Foi isso que ele ouviu. Então, aqui fica claro mesmo que a função dos serafins é a adoração diante do trono e o engrandecimento do Deus Todo-Poderoso. Aí você vai dizer, mas pastor, o que isso tem a ver com batalha espiritual? Queridos, não se esqueçam. Toda vez que nós entramos em adoração, a glória e a presença de Deus vêm para as nossas vidas. E os inimigos são derrotados. Vocês se lembram de Josafá? Ele ia enfrentar os amonitas, os amon, moabitas e os habitantes de Monte Seir. E Deus mandou que eles fizessem um jejum e adorassem. E quando eles fizeram isso, a vitória veio de maneira cabal contra os inimigos. Os próprios inimigos se confundiram e se destruíram. Então, a adoração é a arma mais poderosa de batalha espiritual. E uma adoração de um povo quebrantado, de um povo que se santifica, de um povo que glorifica a Deus e que reconhece a grandeza e o poder de Deus. Deus, eu quero te dizer, meu querido, esta é a maior de todas as armas, das armas de batalha espiritual. Satanás não suporta, porque ele foi um adorador. Ele foi aquele que as suas próprias vestes eram instrumentos de adoração. Quando a palavra de Deus escreve as vestes, Satanás fala de todos os instrumentos, instrumentos de sopro, instrumentos de percussão, instrumentos de corda. Ou seja, muito provavelmente a música foi criada para vestir Satanás quando fazia a sua função de adorar o Deus Altíssimo. Hoje ele não suporta a adoração. Então, quando existe a adoração verdadeira, os demônios fogem. Não existe arma maior, mais poderosa, de batalha espiritual do que a verdadeira adoração. A Bíblia diz que o som dos louvores dos serafins e as declarações que eles estão fazendo, em unisso, embora eles falam todos juntos, a Bíblia diz que sacode a fundação do templo celestial. Querido, você já ouviu alguma vez um som muito grave que começa a balançar as coisas? Você já teve essa experiência de estar, por exemplo, na igreja mesmo, nós temos um som muito poderoso, quando o subúfer começa, o som fica alto, o subúfer, gente, estremece tudo, estremece até dentro do coração da gente. Você sente a vibração dentro do coração. Os vidros estremecem, balançam. E é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. O som da voz deles estremece, balança, sacode a fundação do templo celestial. Ou seja, reverdera. Que coisas maravilhosas. Então, Isaías, o profeta, ele viu os serafins. E quando ele viu e ouviu aquele cântico, aquelas declarações da santidade dele, de Deus, imediatamente, o que ele sentiu foi o quão pecador que ele era. E o texto diz, Ai, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor, o Senhor dos exércitos, o Rei da Glória. Então, meu querido, os serafins, eles são seres que proclamam, que cantam, que exaltam a santidade de Deus. E até estando em espírito, até em uma visão, simplesmente, Isaías estremeceu, quando viu esta figura dos serafins, totalmente queimados, pelo zelo do Senhor, pela adoração, pelo desejo de glorificar o Senhor Deus dos exércitos. Amém? Então, nessa hora, os serafins vêm até ele, e ministram a ele. E dão, colocam, tiram uma brasa do altar, queimam a boca dele, e ele foi, imediatamente, perdoado os seus pecados, e os pecados de Israel também. Então, ele foi ministrado, quando esse serafim, enfim, voa até ele, com uma brasa do altar, toca na boca dele, dizendo, a tua iniquidade foi tirada, e o perdoado, o teu pecado. O terceiro grupo de anjos aqui, que eu quero falar, ou de seres celestiais, são os seres viventes, que aparecem lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, versos 6 a 9, capítulo 5, verso 8, capítulo 6, versos 1, 3, 5 e 7. Eles são seres celestiais, e de alguma maneira, eles são similares, tanto com os querubins, mas também com os serafins, tá? Eles são uma classe separada, de seres espirituais, e parece também, que o seu número, é limitado a 4. Parece que agora, eles estão ocupando, a tarefa, que era de Lúcifer, tá? Antes de se tornar o diabo. O apóstolo João, vê 4 deles, em pé, diante do altar, e do mar de cristal, né? Que tem lá, no trono de Deus, ao redor do trono, né? Eles são cobertos com olhos, tanto na frente, quanto atrás da sua cabeça. Cada um deles tem 4 faces diferentes. Não, cada um deles tem uma face diferente. E os 4 juntos, formam aquelas 4 faces, que nós vimos, dos querubins. Então, diferentemente dos querubins, que cada querubim tem as 4 faces, os seres, os seres celestiais, esses seres viventes que Apocalipse fala, cada um deles tem uma face diferente. O primeiro tem a face de um leão. O segundo tem a face de um novilho, que é o boi. O terceiro tem uma face de um homem. E o quarto tem uma face de águia. Então, cada uma dessas criaturas, desses seres viventes, tem 6 asas, como os serafins, diferentemente dos querubins. Então, vocês veem que eles têm semelhanças com os serafins, e também com os querubins, mas são diferentes deles. Por quê? Porque os querubins têm 4 faces, cada um, e os seres viventes têm uma face, mas cada ser vivente tem uma das 4 faces dos querubins. E a Bíblia diz que também, de dia e de noite, eles proclamam o louvor a Deus, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é, e o que há de vir. Está lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Isso faz com que alguns dos estudiosos pensem que eles são, na verdade, os serafins, e que Isaías não tinha visto completamente. A visão não teria sido tão clara. Eu, pessoalmente, creio que existem os querubins, existem os serafins, e existem os seres viventes. Amém? E cada um dos seres viventes anuncia o quê? Um dos 4 grandes juízos da grande tribulação, que são a abertura dos 4 selos. Apocalipse 6, versículo 1, 6, versículo 3, e capítulos, versículos 5 e 7. Então, capítulo 6, 1, 3, 5 e 7. São esses seres viventes que anunciam a abertura dos primeiros selos. Então, já foi sugerido, queridos, que a face de ambos, tanto dos querubins, quanto dos seres viventes, tem a ver com esses animais, porque os 3 animais, e o ser humano, porque isso, na verdade, aponta para os 4 aspectos do ministério de Cristo. Por exemplo, a Bíblia fala, nos mostra que Mateus foi escrito para os judeus, e o propósito era apresentar Jesus como o leão da tribo de Judá, o rei dos reis. Marcos apresenta Jesus como um servo, um servo humilde, mas muito poderoso. Então, ele seria representado pelo boi. Lucas apresenta Jesus como o verdadeiro homem, o homem perfeito, porque Lucas foi escrito para Teófilo e para os gregos. Então, o terceiro aspecto dos evangélicos é mostrar Jesus como 100% homem e um homem perfeito, que nunca pecou. E, por último lugar, João apresentaria Cristo como Deus, e seria, então, representado pela águia. Então, isto é muito comum, muitos teólogos entendem assim que tanto a face dos querubins, lá em Ezequiel, quanto Apocalipse, capítulo 6, quando apresenta os seres viventes, está falando, literalmente, de quem? Está falando das quatro faces, os quatro aspectos do ministério de Jesus Cristo na Terra. Eu quero terminar essa palavra falando sobre esses seres extraordinários, dizendo, queridos, que ainda que eles não estejam diretamente ligados à batalha espiritual, é importante que vocês entendam. Seres adoradores que guardam a santidade de Deus, eles são muito poderosos. E estes seres, eles não só proclamam a santidade de Deus, eles geram temor para aqueles que os contemplam, os poucos que tiveram essa chance de ver, como Isaías, como Ezequiel e como o apóstolo João, mas eles também estabelecem decretos e juízos sobre a Terra. Os seres viventes são eles que anunciam os decretos de Deus de juízo que vem na abertura dos selos. Então, eu termino esta palavra dizendo para você que a atmosfera da santidade e da adoração é a atmosfera onde existe o maior poder para nós enfrentarmos a batalha espiritual contra o reinado, contra a atmosfera de Lúcifer. Você vence quando você se insere na adoração e na santidade. Então, o meu desafio para você, todos nós somos tentados a ceder as tentações do diabo porque Satanás sabe que quando nós cedemos as tentações nós ficamos mais fracos. Vocês se lembram da história de Balaão quando ele era, o rei afirmava para ele olha, você amaldiçoa Israel e ele ia amaldiçoar e abençoava. E o rei ficava muito chateado, muito bravo. Depois de várias vezes que Balaão foi para amaldiçoar e não conseguiu, ele chegou à conclusão eu não consigo amaldiçar Israel. Então, ele ensinou o rei da Babilônia a fazer o que? A levar o povo de Israel a pecar, levando mulheres bonitas, prostitutas para fazer o povo de Deus cair em pecado porque quando o povo de Deus caísse em pecado o poder sairia deles e o juízo viria. Então, meus queridos, eu quero dizer para você que a arma para vencer Satanás é a adoração e a santidade. Na adoração e na santidade existe poder inclusive para estabelecer os juízos de Deus. Mas cuidado porque dentro da guerra espiritual existe uma agenda do diabo de te levar a uma vida de pecado a abandonar a santidade porque quando abandonamos a santidade nós perdemos o poder e a autoridade. mas há um caminho quando pecamos. A Bíblia diz se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós irmãos confessamos o nosso pecado nós somos lavados e podemos mais uma vez nos levantarmos em autoridade. O que aqueles serafins fizeram com Isaías é o que o Senhor faz conosco quando nós confessamos os nossos pecados. Então, dentro desta série de batalha espiritual lembre-se a santidade e a adoração são a atmosfera poderosa a partir da qual emana o poder de Deus e não existe nenhum outro lugar onde você é mais poderoso do que quando você está na atmosfera de Deus. Não quando você necessariamente vai ao céu mas quando o céu desce para a terra e na tua presença quando você busca a santidade quando uma igreja busca a santidade a glória de Deus se manifesta e o inferno estremece e o inferno foge porque Satanás e os seus demônios não suportam a presença e a glória de Deus. Amém? que o Senhor que o Senhor te abençoe que você continue ligado porque nós vamos continuar falando sobre batalha espiritual e sobre estes seres celestiais que Deus criou para nos ajudar nessa grande batalha um beijo grande no teu coração te amo em nome de Jesus te amo em nome de Jesus Obrigado.